Música Glória a Deus, amém Quanto está feliz com Jesus nesta tarde? Amém Queridos, por gentileza, você que trouxe a tua Bíblia Abra a tua Bíblia no livro de João Capítulo 20, versículo 1 Quero louvar a Deus pela vida deste casal que está na direção deste culto Tarde da Vitória, Deus abençoe eles Muito obrigado por trazer aqui Deus abençoe nosso irmão Kennedy do Santo Quantos encontrou? Quem encontrou diga cantando Eu encontrei Amém Então vamos ler Diz assim a palavra do Senhor E no primeiro dia da semana Maria Magdalena foi ao sepulcro de madrugada Sendo ainda escuro, viu a pedra tirada do sepulcro Repita comigo Milagre Tem dia E hora Pra conter Que dia Que dia que aconteceu o milagre Que horas Então fecha a tua Bíblia E fecha também os seus olhos Vamos orar mais uma vez ao Senhor Senhor Deus Senhor Pai Eu quero Pai te louvar Pai, nessa tarde Pai, te agradecer Pai, já passar Pai, essa oportunidade que foi me dada Pai, nessa tarde Para o teu Espírito Santo Pai, que o Senhor tome agora Pai, o meu intelecto Pai, que o Senhor possa tomar posse Pai, agora Pai, desse microfone Deus, que eu possa falar Pai, com a tua igreja Da mesma forma que o Senhor Falou comigo Deus Pai, querido Eu quero somente Pai, fazer Pai, dois pedidos Pai, nessa tarde O primeiro pedido Pai, que eu quero fazer Com o Senhor Pai, que o Senhor Abre agora Pai, o nosso entendimento Pai, para que nós possamos Pai, entender Pai, a tua palavra E o segundo pedido Pai, abre também Pai, o nosso coração Deus, para que nós possamos Pai, guardar Pai, a tua palavra Dentro do nosso coração Os irmãos dizem amém Amados Todo milagre Ele tem dia E tem horas Para conter C Tem pessoas Que vai receber O milagre de Deus Hoje Só que eu também Eu sou obrigado A falar isso Para você Que tem pessoas Que só vai receber Daqui a alguns Dias Tem pessoas Que vai receber O milagre de Deus Agora Tem pessoas Que só vai receber Daqui a algumas Horas Escuta isso O texto O qual nós Acabamos de ler Ele é um texto Bastante conhecido Que está contando A história De uma mulher Chamada Maria Madá Conhecida também Como Maria De Magdalena Magdalena Era um município Que ficava Dentro Da uma das maiores Cidades da época Galiléia A saber Galiléia Judeia E Samaria Ou seja Galiléia Magdala Galiléia Magdala Escuta isso Ninguém Comprou Casa Para morar Em Galiléia Ninguém Comprou Lote Financiou Casa Para morar Em Galiléia Quem morava Em Galiléia Somente Pessoas Que não Prestava Maria Magdalena Era uma Mulher Amados Magido Uma mulher Com um demônio No corpo Agora Multiplica Por sete Misericórdia Maria Magdalena Era uma Mulher Custosa Que morava Na cidade Que não Prestava Uma cidade Que ninguém Queria Morar Tanto é Que Galiléia Era uma Terra Que o rei Salomão Deu para o rei Irã Quando o rei Irã Ajudou ele A construir O tempo O rei Irã Pastor Gennett Foi lá E falou assim Não Salomão Eu não quero Essas terras Não Dê essas terras Salomão Para quem Você quiser Querido Só morava Em Galiléia Pessoa Que não Prestava Tipo o senhor O camarada Saia da CPP Casa de prisão Provisória Vai esconder Da polícia Vai para Galiléia O camarada Pegou a mulher Batão na mulher Quer esconder Da polícia Vai para Galiléia Não quer pagar Pessoa não Para esconder Vai para Galiléia A mulher Quer ganhar Dinheiro fácil Quer prostituir Vai para onde Vai para Galiléia Tanto é Que Felipe No dia que encontrou Jesus Encontrou seu amigo Natanael Diz Natanael Eu encontrei Jesus Natanael Olhou para Felipe E disse De onde que ele vem Disse De Nazaré Natanael Olhou para ele Disse Pode vir Alguma coisa Boa de lá Escutem isso Amados Eu morei Num bairro Conhecido como Serpro Quem já ouviu Falar de Serpro Glória a Deus E quem nunca ouviu Essa expressão Vai morrer Lá na Serpro Quem nunca ouviu isso E eu nasci lá E a Serpro Querida era um bairro Que não prestava Irmão Julio César Não pode ser Se eu posso Eu morei lá Lógico que eu posso Escuta isso Mas a Serpro Não prestava Até no dia Que eu nasci Porque no dia Que eu nasci Fui para lá O negócio Começou a prestar Uh Maria Madalena Morava na cidade Que não prestava Até virar crente Porque no dia Que ela virou crente Magdala Que passou a prestar Sabe por quê? Aonde tem um crente O lugar começa a prestar Olha para alguém Está ao seu lado Diga para ele Aonde tem um crente O negócio começa a prestar Oh, aleluia Quando Jesus ganhou Maria Madalena Querida Maria Madalena Para onde Jesus ia Maria Madalena Também Jesus ia para a direita Quem ia? Jesus ia para a esquerda Quem ia? Jesus ia para a frente Quem ia? Maria Madalena Uma mulher Que quando converteu Converteu de verdade Uma mulher Que amava Fazer a obra De Deus Maria Madalena Chegava em Jesus Irmão Kennedy Falava assim Meu mestre Meu senhor O que o senhor Quer comer hoje? Porque hoje Eu quero cozinhar Para o senhor Jesus chegava E falava assim Hoje eu quero comer Aquele frango Com piqui Que só você sabe fazer Oh, aleluia Oh, aleluia Eu vou passar Eu vou passar a sua roupa Jesus era o homem Que só andava passada Porque tinha uma mulher Que amava fazer A obra dele Só que escuta isso Amado Só que um dia Jesus morreu Quando Jesus morreu Esta mulher Chamada Maria Madalena Ficou desesperada Porque ninguém Fez por ela O que Jesus fez Ninguém olhou Para ela Da forma Que Jesus olhou Ninguém valorizou Ela como Jesus valorizou E no dia Que Jesus morre Querida Essa mulher Ela entra No estado De depressão Ela vai Para o sepultamento Sepulta Jesus E depois Cada um Vai para a sua casa Chorar as suas lágrimas E quando ela Vai para a sua casa Querida Ela entra Para dentro Do seu quarto E ela começa A viver Ela começa A lembrar Tudo aquilo Que ela viveu Com Jesus Só quem já Perdeu alguém Sabe aquilo Que eu estou dizendo Quando você Perde alguém Que você ama Que você vai Para dentro Da sua casa Você começa A lembrar Na sua mente Tudo aquilo Que você viveu Com aquela pessoa E Maria Magdalena Começou a viver Lembrar na sua mente Tudo aquilo Que ela tinha vivido Com Jesus E ela começou A pensar Meu Deus E agora Tiraram de mim O meu Jesus O meu Jesus Cristo morreu Nunca mais Eu vou ver Milagres Acontecer Nunca mais Vou ver Pães Sendo multiplicados Porque o meu Jesus Morreu Nunca mais Vou ver Ele andando Agora Por cima Das águas E aquela mulher Entra para dentro Do seu quarto Aquele dela Começa a lembrar De tudo aquilo Que ela viveu Com Jesus Nunca mais Eu vou ver Surdo Ouvi Nunca mais Eu vou ver Paralítico Andar Porque o homem Que fazia milagre Foi tirado de mim Jesus Que fazia milagre Ele foi levado E agora O que vai ser de mim Porque eu nunca mais Eu vou ver Coisas maravilhosas Que ele fazia E que ele fez Na minha vida Querido Quando ela foi Lembrando disso A sexta-feira Foi embora Quando a sexta-feira Foi embora Entrou o sábado Entrando no sábado Ela começou a lembrar De novo De tudo aquilo Que ela tinha vivido Com Jesus Mas foi chegando A meia-noite Do sábado Eu acredito eu Que ela estava Dentro do seu quarto Na meia-noite Do sábado Eu acredito eu Que ela lembrou De uma passada De uma pregação Que Jesus tinha pregado No monte das oliveiras Dizendo assim Convém que Para que o filho Do homem morra Mas no terceiro dia Eu ressuscitarei Quando ela lembrou Desta mensagem Quando ela lembrou Desta pregação Que Jesus Cristo Tinha falado Que ia morrer Mas que Jesus Cristo Também tinha falado Que ia ressuscitar Ela falou Ela falou E ela determinou E ela determinou Um objetivo Na tua vida Ela determinou Uma meta Da tua vida Ela falou Hoje ninguém Me segura Dentro de casa Porque hoje Eu estou disposta A encontrar Com ele Escuta isso Quando ela lembrou Querido Que ele ia morrer Mas ia ressuscitar Ela determinou Um objetivo Na sua vida Nós estamos No culto Que tem por título Tarde na vitória Sabe por que Pastor Kennedy As vezes a gente Não recebe vitória Porque não tem Objetivo na vida Tem gente Que quer receber De Deus Mas não tem Objetivo Não tem Meta Quer vitória Meu querido Então determina Um objetivo Na sua vida Determina Uma meta Na sua vida Se nem você Sabe aonde Você quer chegar Imagina Jesus Maria Magdalena Só recebeu A vitória Porque determinou Um objetivo Você pode olhar Para alguém Está ao seu lado E dizer para ele Determina um objetivo Hoje na sua vida Quando Maria Magdalena Determina Esse objetivo Na sua vida A Bíblia diz Que quando ela Vai sair de casa Para encontrar Com Jesus No sepulcro As suas amigas Tenta impedir Olha para ela E diz Ei, para onde você vai Uma hora dessa Ela diz Eu estou indo Encontrar com eles As amigas Olham para ela E diz Você enlouqueceu Você endoidou É de madrugada Volta Para o seu quarto Ela diz Por quarto eu não volto Porque eu tenho Objetivo na minha vida As amigas Vemos Que não ia conseguir Tentar impedir Ela Falou Para ela Deixa eu dizer Uma coisa Para você Já que você Não quer voltar Para o quarto Deixa eu falar Deixa eu falar uma coisa Para você Você se esqueceu Que lá no sepulcro Eles colocaram Uma pedra No sepulcro Sabe o que eu estou Entendo aqui Meu irmão Crente que tem Objetivo na vida Crente que tem Medo na vida Sempre vai ter Uma pedra No meio do caminho As amigas De Maria Magdalena Falou Ei Não adianta você ir Porque tem uma pedra No meio do seu caminho Maria Magdalena Olha para os seus amigos E diz Não tem pedra Que vai Me impedir De encontrar Com Jesus Essa tarde Ei As amigas Olham para ela E disse Já que a pedra Não te para Já que a pedra Não faz você Desistir Deixa eu dizer Outra verdade Para você Você esqueceu Que lá no sepulcro O Herodes Colocou Dois soldados Um de cada Um de cada Lá E naquela época Os soldados romanos Utilizavam Uma roupa Preta Tanto é Que eles eram conhecidos Como guarda Petrori Ana Que qual que era O cor da farda Só que entrando a mensagem Qual que era Qual era a cor da farda Queridos Agora escuta isso Qual é a polícia Que o povo mais tem medo Tente ouvir Qual é E que cor da farda Sabe por que querido Os soldados romanos Matavam Para depois perguntar Quem era As amigas de Maria Magdalena Estavam dizendo para ela Ei Não vai lá não Porque eles colocaram Dois soldados Eles vão te matar Maria Magdalena Olha para seus amigos E diz Ei Não tem pedra Que me para Não tem soldado Que me impeça De encontrar com Jesus Nesta madrugada Porque eu tenho objetivo Porque eu tenho uma meta Escuta isso As amigas de Maria Magdalena Falou assim Já que a pedra Não te para Já que o soldado Não te para Deixa eu te dizer A terceira verdade Para você Jesus Está Morto Ei querido Tem gente Tem gente Que é especialista Para tirar A nossa Paz Tem gente Querido Que o diabo Levanta Só para jogar As verdades Na sua cara Dizem para você E você está sonhando Alto demais Você nunca vai ter Aquilo que você quer ter Isso é demais Para você Tem gente Querido Que o diabo Usa só para tirar A nossa paz Talvez você Está meio gordinho Aí o diabo Vende lá para cá Usa um Né O filho do diabo Vendo lá para cá Você está meio gordinho Olha para você Pergunta Você está grata Eu tenho Você fala Estou não Cão Especialista Aqui no prate A nossa paz Joga algumas Verdades Escuta isso Maria Magdalena Falou assim Ó Não tem Pedra Que me para Não tem Soldado Que me para Não tem Morte Que me para Porque eu tenho Uma promessa De Deus Na minha vida Eu já Até terminei Eu vou encontrar Com Ele Escuta isso Agora Escuta isso Maria Magdalena Olhou para aquelas Amelhas dela Vem que há duas Pessoas aqui Dois varões Duas pessoas Correndo Correndo Tem que ser rápido Maria Magdalena Olhou Sobe aqui Em cima Sobe aqui Em cima Maria Magdalena Olhou Querida Para as amigas Dela Falou assim Olha Ninguém vai me impedir De encontrar Com Jesus Escuta isso Ela falou assim Ó Ó Eu vou encontrar Com Ele E quem tentou Quem me escuta Diga Quem me escuta Diga amém Só quem está no culto Quem me escuta Diga amém Maria Magdalena Falou assim Ó Eu vou encontrar Com Ele E quem tentou Impedir Foi com Ela Você não entendeu Né Pessoas que tentam Te impedir Querido Vai começar A andar com você Vai dizer Para você Você não vai Você não vai Você para ser o voo Vai tentar Te impedir Querido Talvez seu marido Tentou você Impedir Você Para você Vim para esse culto Mas um dia Ele vai vir Com você Talvez seu filho Diz Para que você Vai para a igreja Ele tente Impedir Mas vai vir Com você Aconteceu Mais ou menos Isso aqui É só para você Entender Ó Ó As amigas De Maria Magdalena Pega para dar glória Escuta isso A cena Querido Foi essa Ó Maria Magdalena E as amigas Vigia Tá querido Só uma peça Escuta isso Ó Maria Magdalena Eu estou vindo Encontrar com ele Eu vou sim Porque eu tenho uma meta Eu tenho um objetivo Na minha vida Eu vou encontrar com ele Escuta isso Escuta isso Escuta isso Que eu vou encerrar agora a mensagem Escuta isso Ei Quando Maria Magdalena Foi para o sepulcro Quando Maria Magdalena Foi para o sepulcro A Bíblia diz Que Jesus Ressuscitou No Quando Maria Magdalena Foi para o sepulcro O que aconteceu lá Jesus Ressuscitou Sabe que hora Que Jesus Ressuscitou Quando Maria Tirou o pé Para fora de casa O milagre Aconteceu lá No sepulcro Escuta isso Quando Maria Saiu para fora Da sua casa Falou Se eu estou indo Encontrar com ele O milagre Aconteceu lá no sepulcro A hora que você Tirou o pé Da sua casa Para vir para a igreja O milagre Já começou a acontecer O milagre Já começou a acontecer O milagre Já começou A acontecer Oh, aleluia Quando Jesus Ressuscitou A Bíblia diz Que dois anjos Quantos anjos? Foi receber Jesus Os anjos Chegou no sepulcro Falou Jesus Nós viemos aqui Te escoltar Porque lá no céu Já está tudo Preparado para o Senhor O coral de anjos Já está preparado Para te receber Cantando Jesus falou assim Não vou Eu não vou agora Mas por que Jesus Se você não vai Porque saiu alguém De casa Para encontrar comigo Eu só saio daqui Quando ele encontrar Comigo Escuta isso Jesus olhou Para os anjos E disse Anjo Remova A Remova A Remova A Pastor Que Jesus Poderia Muito bem Sair Para fora Do sepulcro Sem precisar Remover Sim ou não Sim Aí Jesus Olha para o anjo E disse Remova A Pedra Eu perguntei Jesus Por que Sabe por que Jesus quis Mandou os anjos Remover a pedra Porque disseram Para Maria Madalena Ei Não vai não Porque tem uma pedra No meio do seu caminho Ei querido Mas quando ela Determinou Uma meta Um objetivo E ela foi encontrar Com Jesus Jesus levantou Dois anjos Para tirar Toda a pedra Que estava No meio Do caminho De Maria Madalena Deus manda Te dizer Nessa tarde Deus está tirando Toda a pedra Que está No meio Do seu caminho Porque hoje Você vai receber A tua vitória Só quem crê nisso Só quem crê nisso Só quem crê nisso Adore Aleluia Jesus falou Se disseram Para minha filha Que ela encontrar Uma pedra No meio Do caminho Dela Mas eu sou Deus Na vida Dela Estou dizendo Remova Remova Porque eu quero Que ela chegue E que não veja Nenhuma pedra No meio Do seu caminho Aleluia Aleluia Diz para alguém Que está ao seu lado Diga para alguém Que está ao seu lado Diga para alguém Que está ao seu lado Deus está levantando Dois anjos Aqui nesta tarde Para remover Toda a pedra Que está No meio Do seu caminho Profetize na vida Dele Profetize na vida Dela Olha para alguém Que está ao seu lado Mas diga assim Esse irmão Diga para ele Ele é que nem carro a álcool Carro a álcool Custa pegar Mas quando pega Vai embora Escuta isso Ei Amados A Bíblia diz Que tinha quantos soldados? Dois Um De cada Eles matavam Depois perguntam Quem? É Amados Era de madrugada Para remover a pedra Precisavam no mínimo De oito Homens Agora imagina Dois soldados De madrugada Um de cada lado E no meio Da madrugada Uma pedra Começa a remover Sozinha Só que o pão Só que o pão Eles não Correm Ele fica lá Com medo Mas fica E eles não Correm Aí como eles Não correm Porque eles estão Dentro do sepulcro Aí Jesus olha para os dois Soz E com E com Os dois Para dormir Escuta isso Porque há dois soldados Você sabia que sempre vai ter mais de uma pessoa Para tentar te impedir? Sempre vai ter mais de uma pessoa querido Para tentar te parar É por isso que tinha dois Soldados Aí disse Para Maria Maria Não vai lá não Porque lá tem dois Soldados Se você for Eles vão te matar Oh aleluia Não vai não Porque se você for Eles vão te matar Sabe o que o meu Jesus faz? Coloca eles para dormir A Bíblia diz Fala que Jesus desmaiou Os dois soldados A palavra desmaiou Significa perca total de força Eu venho aqui nessa tarde Profetizar para você Se o diabo se levantou Querido Na contra tua vida O diabo vai perder as forças hoje Porque o meu Jesus Vai colocar ele para dormir Só para mostrar para ele Que mexeu com a igreja errada Que mexeu com o crente errado Deus vai estar mandando te dizer Que teus inimigos Estão perdendo a força Hoje Só quem acredita nisso Adore a ele Ei amado escuta isso Disseram para Maria Madalena Que ela ia encontrar Quantos soldados? E ela chegou lá Sabe quantos que ela encontrou? Dois anjos 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 Disseram para você Que você ia encontrar Um monte de soldados Aqui nessa tarde Olha para o seu lado E veja o tanto de anjos Que Deus colocou aqui Boa Aleluia Escuta isso Existem dois tipos de crente na igreja Você acredita nisso? Quantos tipos de crente existem na igreja? Os que creem Os que não creem Os crentes soldados Crente Anjo Crente soldado e crente Crente anjo Crente Soldado Anjo Os dois tipos de crente Porque crente soldado Sabe como é que é crente soldado? Crente soldado Crente soldado Que a gente faz assim Com a ponta dos dedos Graça e paz Graça e paz Deus não fala só Graça Ele fala paz Crente soldado Obrigado Te abençoe Crente soldado Irmão Marcelo Ele não tem coragem de dar Pígula a Deus Crente soldado Ele não dá Ainda Crente soldado Ele faz de tudo Porque eu estou errando Crente soldado Ele faz de tudo Para o pregador Então sai Crente soldado Ele não glorifica Quando você prega Mas quando ele prega E chega Aí ele cria no fogo Cabe Crente soldado Não glorifica Quando você canta Mas quando ele canta Uh E crente anjo Ah Crente anjo É diferente Vem cá Crente anjo Crente anjo É diferente Crente anjo Ele fala assim Oh 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 Crente anjo Oh Graça Crente anjo Crente anjo Ele dá glória a Deus Crente anjo Ele olha para você E diz sim Que bom que você veio Crente anjo Querido Ele adora Ele glorifica Tem anjo aqui nesta igreja Tem anjo aqui nesta igreja Tem anjo aqui nesta igreja Aleluia Escuta isso Maria Madalena Achou que encontrou dois Encontrou dois Anjos Quando ela encontra dois anjos Querida Ela começa a perguntar Aonde está O meu Jesus Os anjos olham para ela e dizem Ele não está Aqui Porque ele já Ressuscitou Oh Decantará Chama Decantará E alguém disse para ela Não adianta você ir porque já morreu Não adianta você ir porque ele já está morto Talvez alguém olhou para você e disse Não adianta você mais orar pela sua família Porque a sua família já está morta Não adianta você mais orar pelo teu casamento Porque o teu casamento já esfriou há muito tempo O seu casamento já morreu E você está vivendo só de fachada Não adianta mais orar pelo teu ministério Porque teu ministério já morreu Mas nessa tarde como profeta do Senhor Eu profetizo Que o seu casamento já morreu Que o teu ministério não morreu Que você vai encontrar eles Vivo 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 E fim Oh Aleluia Os anjos olham para ela e disse Ele não está aqui Porque ele já ressuscitou E eu acredito que os anjos perguntam Então aonde que ele está Se ele ressuscitou aonde que ele está Esta é a pergunta que ela faz para o anjo Sabe o que o anjo responde? Ele está lá na igreja Batista Nacional Central Ele ressuscitou e foi para lá Ele ressuscitou e veio para lá Só quem acredita que Jesus ressuscitou e veio para cá Adore a Ele Adore a Ele Adore a Ele Aleluia Escutem isso Eu vou finalizar agora Amados Escutem isso Eu vou finalizar agora Ela saiu de casa para encontrar com Jesus Na onde? Ela saiu de casa para encontrar Jesus na onde? Chegou lá e ela encontrou com quantos anjos? E por que ela não encontrou com Jesus lá no sepulcro? Primeiro O sepulcro é muito a pé Olha para alguém que está ao seu lado Diga assim Jesus vai tirar você desse aperto hoje Não, diga com graça Você falou que nem velório Você falou que nem velório Ele, você nem acreditou Não, diga com graça Diga com fé Fala, Jesus vai tirar você desse aperto hoje Oh, aleluia Primeiro Primeiro O sepulcro é muito apertado Jesus não vai encontrar com você no lugar apertado Segundo O sepulcro é fedido Jesus não vai encontrar com você no lugar fedido Sabe onde que Jesus encontrou com ela? Jesus encontrou com ela No jardim No meio Das flores No perfume Oh, aleluia Pensa na igreja cheirosa Essa igreja aqui É uma igreja de um povo cheiroso Aleluia Não, aleluia Glória a Deus Então olha para alguém que está ao seu lado Diga que Jesus vai encontrar com você no jardim Jesus vai encontrar com você no meio das flores Para encerrar queridos Para encerrar Jesus estava de costa No meio do jardim Ela veio por detrás de Jesus E ela perguntou para o jardineiro Porque ela confundiu ele com o jardineiro Perguntou O senhor viu o meu senhor E o homem de costa Respondeu Maria Quando ele respondeu Maria Automaticamente Ela caiu de Joelhos Porque ela reconheceu a voz de Jesus Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Jesus Querido homem Jesus estava de costa para ela Jesus só falou o nome dela Ela já reconheceu o que era Jesus Jesus que estava falando Querido Talvez você não está vendo Jesus aqui Mas se você for que nem Maria Você sabe que Ele está falando com você nessa tarde Eu fico triste Eu fico triste querido Porque Deus tem me levado em muitos e muitos e muitos lugares Tem pessoas que só acreditam que Jesus está falando Se você profetizar um carro para a vida dela Tem pessoas que só acreditam que Jesus está falando Se Jesus te curar Querido Deixa eu dizer uma coisa para vocês Se Jesus te curar Ele continua sendo Jesus Se Ele não te curar Ele continua sendo Jesus Se Ele abrir uma porta Ele é Jesus Se Ele não abrir Ele é Jesus Se Ele fechar Ele é Jesus Se Ele te curar Ele é Jesus Se você morrer com essa doença Ele é Jesus Eu fico triste querido Mas até mesmo meu coração se alegre Porque ainda tem pessoas Que ainda tem a sensibilidade que Maria tinha Que reconhece Ele somente pela voz Escuta isso Naquele dia Maria recebeu o que ninguém recebeu Sabe por quê? Porque Deus entrega coisas grandes Para as pessoas simples Ei A única pessoa Que viu Jesus Ressuscitado Foi Maria Porque os outros somente ressurretam Mas ela viu Jesus ressuscitado E naquela madrugada Jesus entregou algo grande Para ela E nessa tarde Deus quer entregar algo grande Para algumas Marias Que vieram aqui Escuta isso Ninguém Ninguém Valorizava Maria No começo da mensagem Eu falei pra você Que Maria era uma mulher Que tinha sete demônios Sete Jesus entregou pra ela O que não entregou pra ninguém Naquela madrugada Jesus entregou algo grande Pra ela Jesus olhou pra ela E disse Maria O que eu vou te dar Eu não vou dar pra ninguém Eu estou aqui Você está aqui Por causa de Maria Magdalena Jesus olhou pra ela E disse Ei Fala Pra todo mundo Que eu Que eu De Jesus Pedro só deixava Chegar perto Jesus Quem tinha dinheiro Quem tinha dinheiro Pedro falava Pode vir Pode chegar perto Com Jesus Pode conversar Com ele Que nem ele fez Com o Cornelio Pode conversar Com ele Mas quem não tinha dinheiro Nem chegava perto Maria Magdalena Você não tem dinheiro Não Então fica de longe Opa Tem dinheiro Tem dinheiro Não pode vir Não pode vir Você quer quantos minutinhos Com ele? Quantos minutinhos? Não, não Rapidinho Quantos minutinhos? Aí Jesus falou assim Fala pra todo mundo E fala também pra Pedro Porque Pedro nunca deixou ela Chegar perto de Jesus Querido Porque ela não tinha Oh, aleluia Oh, oh Eu vou fazer agora aqui O papel de Maria Magdalena Fala pra quem? Fala pra quem? Oh Eu, oh Eu com Maria Magdalena Jesus, pra falar pra quem? Pra Pedro? Pra Pedro? Que o Senhor ressuscitou? Aham Pra falar pra ele? Pra Jesus Mas Pedro nunca deixou Eu chegar perto do Senhor É por isso, Maria É por isso Que eu quero que você Fala pra ele Que você chegou perto de mim Que você falou comigo Que eu te entreguei Algo grande É pra falar pra ele É pra ele que é pra falar É pra ele Querido Ela foi correndo Ela foi correndo Quando ela foi correndo Chegou na casa de Pedro Vem cá, meu Marcelo Vem cá, vem cá Vem cá, meu Marcelo Corre aqui Ó Casa de Pedro Quem tava dormindo Pedro, senta aqui Ó Pedro dormindo E Maria Magdalena Ó Pedro nunca tratou Maria Magdalena bem Não, amados Pedro nunca tratou Ela bem Porque não tinha Olha Olha quem tá batendo Na porta dela O Pedro Maria E o Pedro tá dormindo Ó Maria, ó Pedro abriu a porta Pedro Quem tava na porta Maria Magdalena E Pedro abriu a porta Nunca demorou Nunca demorou Nunca demorou Nunca demorou Pena ver a porta Pedro, ó Maria O que você tá fazendo aqui Uma hora dez? Ó Maria Maria Eu tenho um recado De Jesus Pra você Querido Quando ela falou isso Eu tenho um recado De Jesus Pra você Pedro acordou Na hora Na hora Ó Porque Pedro Era um dos melhores Amigos de Jesus Ó Como assim Recado Como assim Eu sou amigo De Jesus 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 Não precisa mandar Recado Pra falar Comigo Eu sou amigo Ele pode Falar Comigo Pessoal Gente Querido A função De profeta É entregar O recado De Deus O correio É pago Pra entregar O correio Te entrega O recado E você Se vira Com quem mandou Se vira O profeta O profeta Não tem que ficar Perguntando Questionando Deus Mas pra que Pra que Pra que Se quer que Eu falo isso Pra ela Meu irmão Deus mandou Você falar Entregue Pronto Achou ruim Vai falar Comigo Maria Maria Madalena Falou Supreio Eu sou profeta Eu vim te entregar Um recado Achou ruim Pedro Vai falar Comigo Sabe o que Deus mandou Te entregar Aqui Nessa tarde Que Pessoas Querida Que Nunca Te valorizou Que Nunca Te tratam Bem Mas o que Deus Te entregou Aqui Nessa tarde Vai começar A olhar Pra você Diferente Tá Diferente Tá Diferente Sabe Por que Enquanto Pedro Dormia Maria Teve Coragem De levantar De madrugada Pra encontrar Com Jesus Sabe o que Deus me chama Atenção Aqui Que Ainda Tem Pessoas Que Tem Coragem Que Tem Humildade De levantar De madrugada Pra Dobrar Os Juílios Buscar Jesus Tem Pessoas Que Se Acha Grande Demais E Começa Pisar Nas Pessoas Humildes Pequenas Mas Eu acredito Que Ainda Tem Pessoas Pequenas Mas Que Tem Coragem De levantar De madrugada Que Tem Coragem De levantar Madrugada E Buscar Jesus E Vai Falar Com Jesus É Por isso Que Jesus Entrega Coisas Grandes Para Pessoas Simples Porque Somente Pessoas Simples Tem Coragem De Levantar De Madrugada Pra Buscar Ele Pra Falar Com Ele Se Tem Pessoas Simples Aqui Nesta Darte Coloca-se De Pé Coloca-se De Pé E Adore A Ele Diz Pra Ele Jesus Eu Vou Levantar De Madrugada Eu Não Quero Ser Pedro Não Ficar Dormindo Não Eu Quero Te Buscar De Madrugada Eu Quero Orar De Madrugada Porque Eu Quero Receber Algo Grande Do Senhor Oh Decantaraba Chamara Decantaribara Decantas Pai Querido O Nome Do Senhor Entrega Coisas Grandes Para As Pessoas Simples Aqui Deus Porque Não Tem Pedra Pai Que Vai Impedir Pai A Tua Igreja De Te Buscar Pai 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 Pai